5 coisas que eu fiz essa semana para perder 2kg, estamos no caminho! Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje vou falar da minha semana, como é que está sendo esse processo para perder os quilos que eu ganhei no final do ano. Lembrando que essa série de 8 vídeos tem o intuito de motivar as pessoas e também me motivar, porque quando você torna algo público, o negócio vai que vai, porque parece que você cria um compromisso, mas é com você mesmo esse compromisso. O que a gente sempre fala aqui no canal é que você procure um especialista, um professor de educação física, um treinador, um fisioterapeuta, um médico, depende da sua situação. Eu acabei engordando 5kg em 15 dias e eu já não estava na minha melhor forma, agora o meu objetivo é perder esses 5kg e voltar à minha forma física, está ali na casa dos 70kg, então essa semana já foram 2kg, muito por conta do inchaço, a gente acaba comendo muita coisa salgada, isso daí faz muito mal para a gente, daí algo que eu já mudei na minha alimentação foi parar de comer essas coisas muito salgadas, churrasco, pizza, carne, fritura e voltar para uma alimentação mais equilibrada. Mas o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre o treinamento, voltar à rotina de treinos, treinar todos os dias, e quando a gente fala treinar todos os dias, não é correr todos os dias, você pode combinar a corrida com musculação, bike, natação, aí você vê dentro da sua rotina o que encaixa melhor. No meu caso é corrida e também a musculação, voltar para a academia. Isso é o que eu tenho feito, começado a correr na boa, sabe, mais voltado para tempo que nem hoje. Hoje eu fiz um treino de 1 hora, o máximo que eu corri essa semana foram 12km, coloca aí 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 20, e você vai aumentando gradativamente dentro aí do pace. Não se preocupa muito com o pace nesse momento, sabe, é o que eu tenho feito. Não tenho, não tenho olhado assim, o meu pace e falo assim, meu, antes eu conseguia correr fácil, abaixo de 5 para 1, agora está difícil. Então eu corro com o tempo, fico lá monitorando, ah, tenho que correr uma hora nesse pace aqui, está legal. Isso daí vai ajudar bastante aí nesse começo. Para quem está começando na corrida, não tem um histórico aí de esporte na vida, procure orientação. Coloca duas vezes pelo menos aí a atividade física na sua rotina, sabe, começa aos poucos. Não começa assim, ah, vou começar a correr todos os dias, vou começar a caminhar todos os dias. Caminhar tá que dá, mas correr todos os dias, fazer musculação todos os dias, vai colocando aos poucos. E se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, a gente fala de tênis para corrida, mas agora a gente quer falar um pouquinho mais sobre treinamento, porque foi o terceiro ponto mais pedido, falar sobre o treinamento, sobre a nossa rotina. Então a gente vai falar mais esse ano. Esse é mais um ponto, procura um lugar tranquilo para você treinar, onde você possa desligar a sua cabeça. Não precisa pensar em nada, só pensa na sua corrida e todo esse processo que você está fazendo. Eu acho que isso ajuda bastante. A gente tem a oportunidade de correr no final de semana aqui em Santos, que é um lugar que a gente adora. Tem esse barulho do mar no fundo. Procura um lugar que você tenha mais silêncio, não tenha barulho de carro. Pouca gente, por causa de toda a situação atual. Então faça isso que vai te ajudar bastante também. A alimentação, eu acho que é o ponto principal para quem está nesse processo de perder peso, como eu e como você que está assistindo aqui. Como a gente sempre fala no canal, procure um especialista, uma especialista em nutrição, para te ajudar nisso daí. Com certeza vai acelerar. E durante a minha semana, eu acho que foi o processo que eu mais pequei, porque quem tem família sabe como é. Você acaba tendo que seguir o cardápio da sua família. É bem difícil você alterar, fazer um cardápio próprio. Mas eu já tenho voltado para a minha rotina, comendo uma alimentação mais equilibrada, que eu acho que ajudou muito, muito a perder esses dois quilos. Vou falar sobre os tênis que eu tenho usado esses dias. Eu tenho usado mais tênis com mais amortecimento, tênis mais pesados. Por exemplo, agora eu estou usando o Adidas Solar Glide ST, tênis com estabilidade. Eu tenho usado tênis da Roca, tênis da Puma, com mais amortecimento. Deixado para o Rodrigo fazer os tênis de estabilidade. Esse daqui é um de estabilidade, mas ele está fazendo os tênis de estabilidade, aval os tênis mais performance. Como a gente sempre fala, a gente tem que sentir um pouco mais de prazer nesse momento. Porque se você criar a BOV, cara, não sei se é praga, mas o resto do ano vai ser complicado. Se você estiver usando um tênis que esquenta teu pé, dá aquela dorzinha no arco, está te incomodando, canelite, dor no joelho, tem relação? Não sei, pode ser que você está vindo de um histórico diferente de lesão. Mas eu tenho usado mais esse tipo de tênis com mais amortecimento, com boost, intressola da Roca, que é mais macia, rash foam, frio ao céu, essas espumas mais macias. Não estou usando tênis de placa, não estou usando tênis coringa, tênis de competição. Então, tênis com mais amortecimento. Outro ponto é hidratação. Tenho bebido água durante todo o dia, algo que eu não estava fazendo, e durante a corrida também. Isso aí ajuda, porque, imagina, o nosso corpo é formado de água. Por grande maioria, grande parte do nosso organismo é feito de água. A gente precisa dessa hidratação, não só antes ou durante ou depois da corrida, dependendo da distância, mas também durante todo o seu dia. Água, meus amigos. E o último ponto é fortalecimento. Eu sei que muitos corredores não gostam de fazer, quem está começando na corrida também não gosta, porque é dolorido, aquelas 48 horas de dor que você não consegue nem levantar da cama, mas faz parte. Eu acho que fortalecimento não é só para corrida, é para a vida. Como a gente sempre fala no canal, se você quer correr para sempre, você tem que estar com o corpo preparado para isso. O que eu fiz essa semana foi treinar três vezes musculação e alternar os dias com corrida. Então é isso, começa leve, fala com o professor. A maioria das academias, eu acho que todas as academias, tem um professor que pode te auxiliar na execução dos movimentos. A Val quer falar um negócio aqui, ó. Acima de tudo, coloca alegria e energia nos seus treinos. Agradece por você estar vivo, com saúde. Porque hoje... E se cuide, né? Hoje isso, hoje, agora, assim foi. Mas principalmente agora, a gente sente muito que ter saúde, estar com saúde é um privilégio. Então, se você está bem, se você está vivo, vai para lá, agradece, bota cada vez mais energia, alegria e força nesses seus treinos, tá bom? Obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se sintam motivados. Essa é a ideia aqui da nossa série. Esse é o segundo vídeo, a segunda semana. Vamos até a oitava semana. Eu quero que vocês estejam com a gente, obrigado. Eu queria te dizer que... Eu sei que para o Edu não é tão fácil quanto é para mim. Para ele é um esforço. E ele fez direitinho essa semana. E eu agradeço vocês também, porque vocês deram força para ele. Essa série fez com que ele tivesse um motivo, né? É. Inclusive, isso é um dos pontos que eu acabei de falar aqui no vídeo. Torne isso público, sabe? Mostre para as pessoas que você vai fazer algo. Por quê? Isso daí vai te motivar e talvez você traga outras pessoas com você. Pessoas do bem que têm o mesmo propósito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até semana que vem. Vamos, pessoal. Vai dar certo. Até a próxima. Valeu. Um abraço a todos. Valeu, Val. Um abraço a todos.